Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que foi que eu li durante o mês de julho e também vou mostrar os recebidos, todas as novidades literárias que chegaram aqui em casa durante esse mês que passou. Mas antes de começar a falar sobre esses livros, já se inscreve aqui no canal pra você não esquecer. Não esquece também de deixar um like, isso é muito importante mesmo. Julho foi um mês de leituras muito interessantes e também de calha-maços, né? Então eu vou começar falando do sucesso do mês, que foi justamente o calha-maço Jane Eyre. Gente, olha a quantidade de post-it que tem nesse livro, eu queria marcar tudo, tem muitos diálogos sensacionais. Já tem resenha pra Jane Eyre aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá bem completinha. E lá você vai ver que uma das boas descobertas desse livro é que Jane Eyre é um livro profundamente cristão. Além de ter uma trama, assim, um aprofundamento muito grande dos personagens, isso é muito bom porque você consegue entender as motivações deles, você consegue se ambientar muito bem na história. Pra quem não conhece Jane Eyre, esse livro conta a história da jovem Jane desde a sua infância até a sua fase adulta. Então a gente tem um romance de formação e a Jane é uma órfã muito, muito, muito sofrida. Num primeiro momento a gente vê lá a vida dela, tanto na casa de uma tia que não gosta muito dela, na verdade ninguém gosta da coitada, gente. E depois a gente vai ver a vida dela num orfanato e uma segunda parte aí da história é ela numa mansão em que ela vai ser governanta, em que ela vai ser professora. O resto da história vai se desenrolar ali. Caso você queira saber mais sobre esse livro, acompanha lá o vídeo, a resenha que tá bem completinha e bem interessante. Esqueci de dizer que esse aqui entrou pra minha lista de favoritos da vida. E se você quer começar a ler os clássicos e tem medo aí desse tipo de livro, essa aqui é uma boa pedida, né? Tem vários clássicos que dá pra você começar, mas Jane Eyre não é aquele livro que vai te assustar e te traumatizar. Eu li também no mês de julho o livro As Pequenas Virtudes, da Natália Ginzburg. Esse livro aqui foi um dos preferidos do meu marido no ano passado. E por isso eu resolvi ler. Eu já tinha lido o ensaio, porque eu não falei, né? Que esse aqui é uma coletânea de ensaios. Eu já tinha lido o ensaio que dá nome ao livro As Pequenas Virtudes, que é o último. E aí eu decidi ler o resto, né? Foi um livro muito interessante de ler. Eu não tô muito acostumada a ler ensaios. E aqui, só ensaios teológicos, né? Tem muitos livros do C.S. Lewis que são desse tipo. Mas aqui a gente vê ensaios de tudo que é tipo. Ela vai falar sobre a vida dela, ela fala sobre Londres, o período que ela passou em Londres. Porque a autora é italiana, mas ela teve que meio que fugir pra Londres por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, você vê desde memórias de infância, ela lembrando da sua cidade de Natal e falando dessa cidade. Como ela era péssima, mas como ali era a casa dela. Ela também tem um ensaio falando sobre Londres, falando da melancolia. Dizendo que todo mundo é meio triste em Londres, mas falando porque que essa cidade é maravilhosa também. Mas o grande destaque do livro não é o assunto em si, mas a escrita dela. Ela escreve maravilhosamente bem. Eu sinto que se ela tivesse descrevendo a parede da minha casa, ia sair um negócio lindo, sabe? Ela usa muito bem as palavras. Tem um artigo, inclusive, em que ela fala justamente sobre o seu ofício de escritora. Como esse ofício sempre esteve com ela, desde a infância, ela não sabia ser outra coisa. Ela fala dessa relação com as palavras, dela escrevendo seus primeiros contos, os seus irmãos não gostando. Ela descreve a escrita como uma necessidade, sabe? Então, é bem essa pegada do ofício do artista, do ofício do escritor. Ela fala, inclusive, que quando ela teve seus filhos, a escrita ficou meio de lado. Porque tudo que fazia parte ali da vida dela era trocar fralda, fazer mingau, fazer molho de tomate. Bem italiana, né? Essa questão do molho de tomate. E ela disse que não tinha muito tempo pra escrita. Mas ela percebeu depois que todas aquelas vivências da maternidade, essas vivências trouxeram novas nuances. Ela conseguia enxergar a vida de maneira diferente. Então, por mais que trocar fralda, fazer mingau, amamentar, esse tipo de coisa, não tivesse ali a ver com a escrita, isso alimentou, de certa forma, a escrita dela. Então, é muito interessante como ela descreve essas mudanças. Um outro livro que eu li foi o Bem Sei Que Tudo Podes, da Francine Veríssimo Walsh. Aqui, a gente encontra a Cecília, que é uma moça que nasceu na igreja. E ela já tem ali seus 20 e poucos anos, se eu não me engano, tá na faculdade de enfermagem. Os pais dela são de São Paulo, ela é de São Paulo, mas ela vai fazer faculdade em São José dos Campos. Mora numa pensão. E aí, ela conhece o Ian. Ela vê um vídeo, uma foto, na verdade, do Ian, que é o nosso mocinho aqui da história, numa rede social. E a partir daí, ela meio que fica obcecada mesmo. Ela descreve nessas palavras, fica meio obcecada por ele. No começo, eu achei meio... Não sou muito fã de quando a história é focada no romance. Mas aí, a gente tem um ponto de virada na história. Os personagens ganham um pouquinho mais de complexidade. A história cresce para outros ângulos. Então, é bem interessante. Em breve, deve sair um vídeo, um vlog, na verdade, de leitura do Bem Sei Que Tudo Podes. Um outro livro que eu li foi o Avivamento, Obra Extraordinária de Deus, do pastor Augusto dos Nicodemos. Eu li esse livro com o pessoal do Review. E assim, gente, aqui eu vou abrir um parêntese, inclusive, para falar sobre avaliação de livros. Você olha aqui um livro sobre avivamento pelo Augusto dos Nicodemos. E você pensa, deve ser uma coisa incrível, né? O pastor Augusto dos Nicodemos é sensacional. Um excelente expositor bíblico, um excelente escritor. Eu já li outras coisas dele. Mas esse livro aqui, ao meu ver, faltou aí uma edição, sabe? Um trabalho de edição, porque parece que todos os artigos, todos os capítulos, na verdade, são excelentes. Você lendo, assim, separadamente, ele consegue... Às vezes, ele está ali falando num capítulo de Romanos. E ele consegue dar um panorama de Romanos incrível. No final, eu acho que ele fala de 1ª Tessalonicenses. Ele faz um panorama de Tessalonicenses sensacional. Mas parece que os capítulos não se conectam muito bem. Então, por isso que eu disse que talvez tenha faltado aí uma edição melhor desses capítulos. Mas é um livro excelente. Mas você tem que ter isso em mente. Eu estava até comentando com o pessoal lá do review. Quando a gente avalia um livro, a gente olha, né? A gente vê se o autor cumpriu aquilo que ele disse que faria no livro. E aí, como eu disse, eu achei que faltou nessa questão de uma coesão, de uma unidade aqui entre todos esses capítulos. Por isso que eu não achei um livro excelente. Eu achei os capítulos separadamente excelentes. Mas a gente está analisando aqui uma obra como um todo. Eu não avaliei o livro ainda lá no Scooby, mas eu acho que eu vou dar 3 estrelas e meia para ele. E aqui eu já digo para você, gente. 3 estrelas e meia não é um livro ruim. É um livro que foi bom. Se você for ver até a classificação lá do Scooby, do Goodreads, uma estrela é ruim ou péssimo, duas estrelas é nem lembro, mas é ruim também. Três estrelas é um livro bom. Então, 3 estrelas e meia para mim é um livro que passou de bom. Quando eu lembro que eu fiz um... Eu postei lá no Instagram que eu dei 3 estrelas e meia para um livro e todo mundo ficou, meu Deus, acho que eu até já falei disso aqui com vocês. Mas, gente, 3 estrelas e meia é uma nota boa. Só não mudou minha vida, não foi um livro excelente e tal. E aí, o último livro que eu quero falar aqui, eu não terminei. Na verdade, eu dei uma segurada, eu vi que a leitura dele estava muito acelerada e eu precisava ler outras coisas, por isso eu dei uma segurada nele, que foi o Jerevel. Eu vou deixar a foto dele aqui. Gente, eu não imaginava que eu fosse pegar esse livro para ler. Eu comecei a ler esse livro numa viagem. Eu estava indo para Nova Petrópolis com o Pedro, que é uma cidade aqui vizinha. É uma horinha de ônibus aqui de Caxias do Sul. E eu estava sem nada para fazer, eu estava sem fone de ouvido. Eu, ah, vou baixar aqui no Kindle esse livro, porque também não tem sinal. Fica sem sinal aí um período do tempo, então eu não podia ficar lá fuçando o celular. Melhor ficar lendo. Eu não tinha levado nenhum livro. Então, baixei o Jerevel. Gente, eu li 200 páginas. Eu li 100 páginas em dois dias. Depois eu li mais 100 páginas. Tranquilíssimo. A história tem muitos detalhes. Se você não sabe, Jerevel foi escrita pelo pastor Leandro Lima. Ele já escreveu As Crônicas de Olan, que faz parte aí do mesmo universo, né? Jerevel é meio que uma pré-quela, né? Que chama? Ele vem antes aí das Crônicas de Olan. E é uma história, um prato cheio. Se você ama fantasia, é sensacional. As Crônicas de Olan são uma das minhas histórias aí de fantasia preferidas da vida. Fica aí o encorajamento. Mas eu parei ali na página 200, porque eu sabia que eu precisava dar prioridade a outras coisas. Não era uma leitura planejada, por isso que eu resolvi dar uma segurada. O spoiler do vídeo aí do que eu vou ler em agosto, é Jerevel estará lá. E aí, estou aqui com a minha pilha de livros recebidos. Chegou muita coisa interessante aqui em casa. Gente, deixa eu ver aqui por onde é que eu começo. Vou começar aqui por um presente muito especial que eu ganhei do Rafael Pablo, do canal Rafael Pablo. Não é mais livros e teologia. Ele me mandou essa série aqui, o Habitat Humano, do pastor Eber Carlos de Campos. Esse aqui é o pai, não é o filho, né? Porque tem o Eber Carlos de Campos Jr. E aí, gente, essa série aqui chama O Paraíso Restaurado. Estudos em Antropologia Bíblica. Por que ele me mandou esse livro, né? A gente estava lá fazendo uma live com o pessoal do Review e eu disse que tinha muitas ideias sobre a nova terra. Não sobre o novo céu, mas a nova terra. Assim, estranhas. Eu disse que tinha essas ideias baseadas em vozes da minha cabeça. Claro que eu olhava para a Bíblia, né? É óbvio, né, gente? Eu olho para a Bíblia e vejo ali um certo padrão, uma certa progressão. E eu disse assim, eu preciso estudar mais sobre isso porque eu tenho essas ideias aqui e quero fundamentá-las biblicamente. E o pastor Eber Campos fala exatamente sobre isso, gente. Tem uns tópicos aqui bem interessantes acerca da nova terra, de como é que vai ser. Tem aqui a nova terra terá uma capital, a nova terra tem vários nomes, a nova terra é habitada pelo Senhor, a nova terra será livre de todo sofrimento. Então, é um livro aí sobre a nova terra. A gente pensa que não tem muita coisa sobre isso na Bíblia, né, gente? Mas vamos lá. Lendo Apocalipse, lendo ali os profetas, a gente encontra, sim, bastante coisa. Obrigada, Rafael. Eu amei. Já quero começar a ler, com certeza. E aí, gente, da editora Trinitas e do autor Igor Gaspar, eu recebi Os Inklins, o grupo literário de C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Esse livro é do Igor Gaspar e da Gabrielle Gregersen, que é uma mega autoridade aí em C.S. Lewis. E ele fala justamente desse grupo literário do qual o Lewis e o Tolkien faziam parte. Se você, né, já leu aí sobre o Lewis, sobre o Tolkien, procurou um pouquinho mais a fundo aí sobre a vida deles, com certeza você já deve ter se deparado com o nome desse grupo. E aí, nesse livro aqui, a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Muito obrigada, pessoal, da Trinitas e também ao Igor Gaspar. Da editora Shemar, e agora eu tô em dúvida se eu já mostrei esse livro no vídeo de recebidos passado, porque eu não, enfim, eu não decoro a data que o livro chegou, né? Eu tenho que separar aí na minha cabeça os meses, mas eu acredito que não mostrei ainda. Da editora Shemar, chegou o livro Caminhando para o Céu. Gente, eu tenho pra mim, lá no Ceará a gente diz assim, né? Eu tenho pra mim que eu já mostrei esse livro. Mas, enfim, o Caminhando para o Céu é um livro, é uma ficção cristã que se passa ali no século XIX. Parece bem interessante. E esse livro, primeiro, que eu achei lindo. Ah, eu falei desse livro quando eu fiz aquele vídeo da tag dos 50% mostrando essa capa, né? Então, não mostrei nos recebidos. Mas, ele é esse livro de ficção cristã escrito pela Elizabeth Prentice. E, pelo que eu vi, ele vai também narrar em forma de diário do diário aqui da Catherine, que é a personagem principal desde a sua adolescência ali aos 16 anos. O livro começa no aniversário de 16 anos dela até a sua fase adulta e também sua caminhada aí com Cristo, né? Sua caminhada de conversão, sua caminhada aí espiritual. Deixa eu dar outro spoiler pra vocês. Eu já comecei a ler esse livro. Porque eu disse assim, eu tava ali antes de dormir. E aí, eu, ah, eu quero pegar um livro diferente aqui pra ler, diferente dos que eu tô lendo. Aí, eu peguei esse livro aqui, gente, por causa da capa. Assim, claro que a história me interessou. Mas, eu disse assim, ah, eu quero ler uma coisa bonita. Aí, eu peguei por causa da capa. E aí, eu li só o prefácio. E, nesse prefácio, a gente tem uma senhora falando sobre a autora. Aí, gente, eu fiquei apaixonada pela autora. Eu disse assim, eu quero ser amiga dessa mulher. Eu quero ler as coisas que ela escreveu. Porque, ah, nesse prefácio, essa senhora fala de uma mulher ali tão hospitaleira, tão atenciosa, tão crente, sabe? Hoje em dia, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Numa vibe tão boa que eu fiquei doida pra ler esse livro. E eu pretendo lê-lo agora em agosto. Do review, chegou a caixinha do mês. Então, nós temos aqui a revista com esse artigo de capa. Não tire seus filhos da escola. Da Ivonette Porto. É um artigo sobre homeschooling. E aqui, nós temos também o livro do mês. Pregação doutrinária, privilégio, promessa, poder e perigo. Esse livro é da editora Pronobis. E é um livro sobre pregação, né, gente? A gente vai ler com o pessoal lá do review. Tem essa pegada mais técnica, parece. Vamos lá ver do que se trata exatamente na nossa leitura conjunta. E aí, gente? A editora Vida Nova me mandou aqui uma caixa com vários livros. O primeiro deles foi esse lançamento do pastor Franklin Ferreira, Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Eu achei belíssima essa capa. É um calhamacinho, gente. É um calhamacinho mesmo. E ele fala justamente dessa relação Israel e Igreja, né? Bem interessante. E aí, eu tava vendo aqui que ele fala de questões como o antissemitismo, o sionismo cristão, que são pautas aí que estão bem, né, bem na moda. E dá pra ver que, né, foi fruto de uma pesquisa extensa. A gente vê aqui que foi justamente uma grande pesquisa que o pastor Franklin Ferreira fez em cima desse tema. Outro livro que eles me enviaram foi esse aqui, Podemos Confiar Nos Evangelhos? de Peter Williams. E, gente, parece que esse autor é bem especialista no Novo Testamento. E parece que é um livro, assim, pra todo mundo. Pra aqueles que desacreditam nos Evangelhos, quanto para os crentes, né? Então, parece um livro aqui bem interessante desse especialista em Novo Testamento. E aí, o último livro que eles me enviaram foi esse aqui, Oração Comunitária, do Charles Spurgeon. Gente, eu achei esse livro bem interessante. Ele traz 40 sermões que foram pregados lá no Tabernáculo Metropolitano, que é a mega igreja lá que o Charles Spurgeon pastoreava, nas reuniões de oração. Quer dizer, ele pastoreava sempre, mas os sermões foram pregados nas reuniões de oração da igreja. Então, eu achei bem interessante a ideia de trazer esses sermões que aconteciam ali quando a igreja se reunia para orar. Então, são pregações ali bem voltadas pra esse momento. Achei massa mesmo de saber o que foi que aconteceu, o que Deus estava fazendo naquela igreja nas reuniões de oração. É isso, gente! Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada às editoras, autores que me enviaram livros. Isso aqui é material para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Me conta aqui embaixo o que foi que você leu em julho, se foi um mês mais produtivo, porque você estava de férias, ou menos produtivo exatamente por causa das férias, né? Porque nas férias a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Me conta aqui o que foi que você leu. Não esquece de se inscrever aqui no canal. O link para todos esses livros está aqui embaixo. O link da Amazon também vai estar aqui. Comprando por lá você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Inclusive, o link da minha wishlist também está aqui. Se você quiser mandar alguma coisa para cá, para casa, dar uma olhadinha lá na wishlist. Tem vários livros interessantes. E assim é mais uma forma de você me ajudar também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho